Oi, meus amor! Cheguei pra dar mais uma resenhadinha, como se não bastasse ontem, hoje, hoje, ontem, ó, cabelinho molhado. Gente, hoje eu vim falar do meus amor. Se vocês escutarem uma tossezinha no fundo, aí eu, carioquinha, que tá com tosse. Dona Rúbia, misericórdia, senhor, o que é que a Dona Rúbia está fazendo? Eu vi o vídeo dela pintando os cabelos. Gente, a Dona Rúbia perdeu a noção, pobrezinha. Ela tem família, ela tem a Pathy, que é uma menina inteligente que poderia estar ajudando ela a direcionar ela no que está acontecendo na atualidade, porque ela está perdida. Ela estava pintando os cabelos desse tamanho, aquela coisa, aquela cachupeira pra tudo que era lado. Aí, de repente, ela parou. Parou e daí depois voltou e disse que uma pessoa foi lá fazer uma pergunta pra ela. Não, gente, ela não parou por isso. Ela parou porque a memória falhou e ela não sabia o que falar. Então, ela usou essa estratégia de que uma pessoa veio falar comigo. Eu fico com pena, mas tá se tornando engraçado. E dá pena porque foi um canal que levou quantos anos pra chegar onde chegou. E chegou bem, tem mais de um milhão e tanto de pessoas. E, de repente, ela se alouqueou. Se alouqueou total, que nem diz o Gil. Na metade do vídeo, ela para com aquela cabeleira daquele tamanho e disse, Ah, chegou alguém aqui. Aí, tá. Não, não chegou ninguém, gente. Não acredite que tenha chego alguém na casa dela. O carro do peixe passa voando dentro das poças d'água e ela não consegue alcançar o carro do peixe. Gente, aqueles carros que anunciam nas ruas vêm anunciando de longe. É de peixe, é de ovo, é de arruma panela, é de tudo. Então, a gente ouve de longe. Tá chegando próximo da casa, a gente vai pro portão. Agora, não adianta eu ficar aqui dentro olhando pela câmera de segurança e ver que o carro tava passando, tá lá na esquina. Não. Então, hoje a minha resenha é curtinha. É do meus amor. Meus amor tá saindo da casinha, gente. E eu não queria que isso acontecesse. Eu sempre torci muito por ela. Muito mesmo. Água. Inclusive, eu sou escrita dela. E ela teve uma época de glória, onde ela ganhava muitos recebidos. Pô, quem que tem barulho? Voltando, nem sei de onde parei, porque essa rua aqui é uma coisa de louco. É o povo arel gritando, o povo não fala, o povo anuncia. Eu sei tudo que acontece nas famílias porque a gente escuta. Então, eu não sei se a dona Ruba está ou não com o Tonho. Dá a impressão que quando ela fala, nós fizemos, nós vamos, nós, nós, nós. Ela está falando nele. Ou ela se refere a nós, escritos. Não sei, não sei, não sei, não sei. Mas o que me chamou a atenção foi o... Como é que ela diz, a relechaiada daqueles cabelos dela. Meu Deus. Uma mulher que tem dinheiro pode ir num salão, gente. Aí fica reclamando por 10, 20 reais a mais. Ela tem que fazer uma viagem que vai gastar 50 para não pagar 10 a mais um outro. Está faltando um parafuso na cabeça da dona Ruba, gente. Se atentem a isso. Ela foi uma pessoa que fez muitos canais crescerem com resenha. E as pessoas não estão ligando para isso. Mas eu estou, estou preocupada com a Rubona. A Rubona agora deu uma despinguelada nas ideias. Ela tem feito uns vídeos assim sem pé, sem cabeça. Ela começa contando uma história, como vê, já está lá no outro mundo. Já está em Nárnia e ninguém sabe o que ela quer dizer. E segue o vídeo. Primeiro, depois foi as dancinhas, que não tinha nada a ver com ela. Mas estava fazendo. Agora são vídeos sem pé e sem cabeça. Ela esquece do conteúdo no meio do vídeo. Esquece o que ia falar. Daí ela vai lá, volta, inventa alguma coisa que alguém chegou. Daí conta uma história. Parece que é uma história que talvez ela tenha vivido com o Tonho. Só que ela esqueceu do enreto. Daí ela teve que parar e começar de novo. Mas é isso, então. Hoje foi sobre Rubona e seus parafusos despencando. Beijo, beijo, beijo. Volto, hein?